O mundo melhorar Tá legal, anda logo, posse ele Tava preocupado que fosse algo a medo Tomei joado Vem cá, migão, acho que estamos... Mais um lacinho? Vamos lá, pessoal, puxa! E eu sei que vão crescer e se... Pensa até que as crianças sabem que os anjos da guarda... Thomas ficou um pouco aberto De repente, Thomas ficou muito preocupado Foram pelas entevidas, não posso fazer isso Para o motorista O doutor quase sofreu um terrível... Tá lindo, gente! Grit! Que não era pra tocá-la Everybody loves a panther, that's me De que você gosta E o que acontece? Anda, come! Agora! O mundo dança Muitos Socorro! Estou sem ar! E pra mim você não falou nada, não!